Aqui é o arcoíris e líquidos. No arcoíris a gente utiliza cores, as cores que se dão, os líquidos e a gelatina. A gente usa cinco gelatina, framboesa, abacaxi, limão e amora. Nesse aqui de framboesa e abacaxi misturado, a gente coloca quantas diferentes de assuntos. Aqui uma colher, nesse não tem. Aqui uma, aqui duas, três, quatro e cinco. Quando a gente tem um tanto mais denso, que é a amora, que é o que tem mais açúcar, para o menos denso, que é a framboesa. Aqui não tem nenhum bingo de açúcar e acaba formando arcoíris.